Quando vocês querem editar o contorno de qualquer objeto, se ele permitir essa opção, ao selecionar, você vai ver aqui no menu Modify, no caso aqui Modify Roof, o botão Edit Footprint. Se eu seleciono um forro, eu vejo aqui Edit Bounder, o mesmo Edit Bounder para o piso. Na parede eu também tenho aqui Edit Profile, Edit Stair, Edit Sketch e Edit Path. Todos eles, o que vai acontecer quando eu clico no botão desses, Edit Footprint, por exemplo, é sempre Edit Alguma Coisa. O segundo nome muda, mas o que importa é que tem esse primeiro Edit. No caso de algumas famílias externas, não tem o Edit Alguma Coisa, mas sim Edit Family. E aí é outra história. O Edit Family é para você editar, abrir o arquivo da família externa para edição. Mas quando tiver qualquer coisa que não seja esse Edit Family, a ideia é justamente você entrar no modo de contorno dele. E quando você entra nesse modo de contorno, você pode fazer qualquer alteração naquele objeto. Lembrando que contorno dentro de contorno passa a ser um vazio. Lembrando também que todo contorno precisa ser completamente fechado. Então, ele não aceita uma condição assim, ele não vai conseguir finalizar, porém vai apontar onde está o problema. Mesmo que eu não esteja vendo o problema naquele momento, na minha tela, quando eu finalizo, se eu clico aqui em Show, ele dá um zoom para mostrar o que está com problema. Então, eu preciso fazer um trim para organizar esse contorno. Não posso também ter uma linha passando, também ele não vai deixar e vai destacar aqui as duas linhas que estão com problema. Então, eu vou fazer um trim novamente. Não posso ter uma linha dividindo duas geometrias diferentes. Até posso ter duas geometrias. Eu posso ter duas geometrias, sim. Finalizo normalmente. Ctrl Z. Porém, não consigo ter uma situação assim. Não confundir essa linha aqui. Essa linha aqui é somente a linha de armação da minha viga. Do meu piso, do meu... Enfim. Então, essa condição aqui, ele não aceita. Se eu tentar finalizar... Se eu tentar finalizar, ele não vai aceitar e vai dizer que aqui está o problema. Eu preciso deletar essa linha também. Às vezes, vocês estão criando um contorno qualquer e fica algum lixo ali, alguma linha bem pequena ou grande mesmo. Ou essa linha mesmo, duas linhas sobrepostas, que eu tento finalizar e ele também não consegue. Ele está mostrando aqui. Então, eu tenho que sair caçando mesmo onde está o problema. Às vezes, isso é um pouco mais complicado. Às vezes, é mais fácil recriar o objeto do que encontrar onde está o problema. Se não, uma técnica que eu gosto de fazer é o seguinte. Uso o tab para selecionar tudo. Uso o tab para selecionar tudo e deleto. O que sobrar é porque tem alguma linha mais ali. Então, eu vou lá e deleto aquela linha. Finalizei. No caso de uma parede, também tem aqui, Edit Profile. Posso fazer as mesmas condições. Posso fazer um buraco na parede. Posso deletar essa linha. E fazer um arco aqui em cima. Enfim, é um desenho de contorno da mesma maneira. No caso da parede, ele ainda tem essa opção aqui para resetar o perfil. E no caso aqui da escada e da rampa, ele entra também no modo de sketch. Com os boundaries e os risers. Também precisa estar fechado direitinho. E também posso editar essas linhas do jeito que eu quiser. As famílias externas, no caso de uma viga, de um pilar, de um componente, de uma janela, de uma porta, ou de um mobiliário qualquer, ou de vários outros objetos. Se eu clico aqui no Edit Family, ao invés de abrir para o contorno do objeto, porque não é um objeto feito por contorno, ele vai abrir, na verdade, a edição da família daquele objeto que eu abri. No caso, ele vai abrir o porta.rfa. Eu não quero mexer nada. E finalizei. Eu vou vir aqui no 2D, só para mostrar mais uma coisa também. Inclusive, cotas, dimensions, também tem esse botão Edit. Então, se eu clico aqui, também tem aqui, Edit Witness Line. Aqui não é bem um contorno, mas é a edição da cota que eu posso sair clicando em outros objetos, ou desclicando neles. Finalizo clicando fora.